Bom, boa tarde, vamos ver se a transmissão está legal, só um minutinho, as pessoas que estão nos acompanhando aqui na internet, está aparecendo aqui. Bom, gente, agora sim, boa tarde a todas e todos, meu nome é Adriano, eu faço parte da instituição com causa, todos os anos a gente participava ou promovia um debate em referência ao aniversário do ECA e que nós realizávamos prioritariamente em Câmara de Vereadores da Cidade da Baixada e, nesse ano, comecei com o doutor Vinícius e ele propôs que nós estabelecessemos uma relação com o AB aqui de Nova Iguaçu e Mesquita e fizéssemos esse encontro aqui. A finalidade desse circuito ECA, todos os anos, é você realmente lembrar a importância dessa norma tão importante, fruto de tanto tempo de luta, para que isso fosse implementada e mais luta ainda para que seja consolidada. E o que a gente tem encarado nos últimos anos é um processo de vários anos, fala-se aí desde 2013, 14 em diante, inclusive uma conversa com o padre Renato, depois a que o Toreza vai representar todo mundo, a gente está citando uma introdução, da tentativa até de criminalização, de marginalização da crença adolescente. Então, a proposta nossa aqui é fazer essa reflexão que saia nos estratos daqui, nesse momento tão importante que até mesmo a reflexão já é um avanço, quando não se conversa mais, quando você tem uma divergência com alguém, acaba geralmente numa briga infrutífera e que nem os lados ganham, é a doutor Vilis que a parte de mediação aqui sabe melhor o que eu estou falando, uma briga infrutífera que você não avança em nenhum sentido, geralmente quem paga isso somos nós da sociedade, somos nós da área do movimento social, da área do direito, que está no poder público, quem é, quem está todos os dias, às vezes, acolhendo as piores relações contra crianças e adolescentes, seja elas como conhecendo com a doutora Elisa pelo telefone, a questão da violência física, entre outros, até mesmo a violência que hoje a gente tem da dificuldade de acesso devido à pandemia a um sistema mais igualitário, que nunca foi igualitário, de educação. Então, na verdade, eu queria só fazer a introdução, agradecer muito à doutora Elisa e a todos os colegas aqui da UAB, né, a Elisa completa, mas quem está na mesa, ao Vinícius, pra ele ter eleição, à doutora Elisa, que nos acolher, ao nosso presidente, ao padre Renato, eu só queria fazer a menção a uma pessoa que faleceu há pouco tempo, o doutor Antônio Carlos, que sempre estava aqui com a gente nisso, e foi assim, quando, todo mundo muito chocado ao saber do falecimento dele, e ele, quando eu fui ver esses encontros, nós tínhamos, né, o padre Renato, ele sempre estava com a gente, ele sempre, qualquer cidade, lugar, ele mora, ele estava à disposição da gente. Então, eu queria fazer louvar aqui a memória do nosso colega doutor Carlos e passar aí pela doutora Elisa, tá? Quem quiser acompanhar, pode acompanhar no canal da UAB, no canal do Instagram da UAB, no canal do Facebook da Concausa. Bom, gente, muito obrigado. Doutora Elisa, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou a Elisa Montadeiro, sou o presidente da condição da criança e adolescente, na primeira professora da UAB, em Nova Iguaçu. Estamos aqui, juntos, em parceria com causa. Em comemoração aos 31 anos, né, do EPA, foi, o qual foi, ele fez aniversário, vamos assim dizer, dia 13 de julho. Do meu lado, doutor Hilário Franco, presidente da primeira professora, padre Renato, pastorado, pastorado do São Miguel, casa do Miguel Artangelo, casa do Miguel Artangelo, casa do menor São Miguel Artangelo. Temos também a doutora Flávia Félix, vice-presidente da Comissão da Criança e Adolescente, doutor Aline Sêndres, membro da comissão, doutor Vinícius Honorado, presidente da Comissão da Comissão de Ação, doutor Antônio de Padua Freitas, vice-presidente da primeira sucessão. Eu, na realidade, introduzia um pouco da história do ECA, durante a evolução do Brasil, mas eu acho que eu vou deixar esse, essa minha introdução para depois, que nós temos uma participante, uma escola da doutora Maíra Andrade, que ela está com tempo curto para nos prestigiar. Então, vocês passaram a palavra para ela. Pode ser, Adriana? Doutora Maíra, a gente vai... Doutora Maíra, que... Olá, vocês estão me ouvindo? Então, como é que está o som? Está me escutando? Está me escutando? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estamos, sim. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite. É uma honra e um prazer sempre dividir um pouquinho nos eventos com vocês. Achei muito bacana a iniciativa desse encontro hoje, para falarmos um pouquinho dos 31 anos, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. A doutora iria começar, né? Falando um pouquinho da história desses 31 anos. Eu fiz uma breve... Um breve resumo aqui, né? Falando, principalmente, que o Estatuto, ele tem como fundamento, né? O princípio fundamental a proteção integral da criança e do adolescente, garantindo a elas os direitos, né? Direito à vida, direito à saúde, alimentação, educação, lazer, esporte. E durante esses 31 anos, a gente teve aí algumas reformulações nos sistemas de saúde, educação e trabalho direcionados para esse público. E isso é muito importante, né? Principalmente na questão de entendermos a criança e o adolescente como seres que precisam ser protegidos pelo sistema. E durante esse período da pandemia, a gente não pode deixar de falar que o grande... A grande questão que tivemos aí de impactos negativos para esse público foi principalmente com relação à educação, né? No sentido de que antes, né? Ao longo dos anos, nós tivemos aí uma responsabilidade transferida, né? Dessa educação, uma transferência da família para a escola e para os responsáveis. E nesse momento da pandemia, essa responsabilidade, ela volta para a família e para os pais, no sentido de uma necessidade de que esses familiares estivessem mais atentos para acompanhar o processo de escolarização dessas crianças. E nós percebemos, né? Enquanto profissionais da saúde e da educação, percebemos que houve, com essa transferência de volta dessa responsabilidade, foi possível perceber que muitos pais, muitas famílias, elas não têm o suporte e a preparação suficiente para acompanhar esse processo de escolarização, né? Então, esse público, ele ficou muito desprotegido nesse sentido, né? No sentido de impactos de saúde, essa população, ela teve um menor impacto, né? Utilizando menos o serviço único de saúde, o SUS, porque tivemos poucos casos relacionados aos adultos e idosos. Mas, com relação à educação, as crianças e os adolescentes foram aí os mais impactados. Então, tendo o seu direito, né? De certo modo, não atendido ou, em alguns casos, casos até violados por conta do impacto da pandemia. Eu não peguei o iniciozinho, né? Então, eu não sei se vocês falaram um pouco mais sobre a história do estatuto ou essa questão, mas é importante também a gente perceber, durante esse período da pandemia, que esse público também foi muito afetado no que diz respeito aos relacionamentos interpessoais, né? A partir do momento em que esse público, ele vai menos à escola, lugar esse, de maior possibilidade, né? de relacionamento com os colegas, com os professores, né? Com outras pessoas, a partir do momento que esse indivíduo fica em casa, por conta de uma das normas da OMS, que foi a questão do isolamento social, nós também tivemos muitos impactos nesse sentido com esse público. E isso desenvolveu, né? Foi possível perceber um aumento de depressão, de ansiedade, tanto em crianças quanto em adolescentes durante esse período. Então, é possível a gente entender que esse impacto, né? Negativo, no sentido de trazer prejuízo emocional, trazer prejuízo psíquico para esse público, isso também vai impactar, de alguma forma, na saúde, né? Dentro do sistema de proteção da criança, atendimentos nos CAES, nos CREGES, porque houve aí uma diminuição de uma atividade social entre crianças e adolescentes. Bem, a princípio foi isso que eu resumi aqui um pouquinho, né? Gostaria de saber se vai ter algum debate, se vão ter algumas perguntas relacionadas a essas questões, né? Voltadas à psicologia. Doutora, boa tarde, doutora Mayra, que agradecemos aqui. A gente está, a senhora está com o horário apertado, então o que a gente vai provocar depois é o que gerar aqui de debate, da participação da senhora, né? dentro dessa questão do horário, né? Que foi informado, a gente vai apertar até 17 horas, né? Seria o horário de agora. Isso. Então, foi breve, mas é relevante. A gente precisa cada vez mais, a gente tem a afirmação de tantas pessoas que acompanham, né? De maneira mais qualificada essa dinâmica. Então, doutora Mayra, com a boa... Oi, eu posso sugerir, né? Uma vez que eu estou com o horário apertado, assim, não vou acompanhar o final, né? Para verificar as perguntas, mas deixo o meu contato disponível. Acho que alguém pode colocar aí, em algum momento, disponibilizar o meu contato. E as pessoas podem me mandar perguntas, podem me mandar alguma dificuldade, né? Que eu possa ajudar nesse momento, após a apresentação de vocês, sem problema nenhum. Eu me disponibilizo para estar respondendo essas perguntas posteriormente. Ok, doutora. Ok, Mayra. Muito obrigada pela sua participação. Então, vamos disponibilizar o seu contato e agradeço por se disponibilizar. Depois responder a qualquer dúvida que alguém tenha. Obrigada. Tá ótimo, Mayra. Muito obrigada. Um bom trabalho para vocês. Uma ótima apresentação. Obrigado. Obrigado. Sim. Vamos chamar o padre Renato. Já tem que estar aqui. Eu tenho um senhor para falar. Bom, quero cumprimentar a todos. É o professor aqui. Quero cumprimentar a todos. Eu sou o padre Renato da Casa do Menor. Tenho 43 anos, embaixada. 35 anos, ao lado dos filhos do Brasil não amados, que eu chamo, aquele que o mundo chama de pivete, de menino de rua, de trompadinha, de narcotraficante, etc. Agora, a minha reflexão, sendo que a minha proveniência é de cultura filosófica, a minha reflexão gostaria de ser sobre o ECA, nesses anos todos, o que que ele devia representar, quando ele foi pensado, por que que tem tantas resistências, e o que que devemos fazer para que o ECA entre na cultura do nosso povo. se fala de avanços, se fala de percalços, se fala de desafios. Agora, a primeira coisa que eu diria é que o ECA não é conhecido. Ele não sequer ajuda o povo a conhecê-lo. Mas tem motivos muito sérios, porque o ECA é perigoso. O ECA é um instrumento de transformação social muito perigoso, se a gente o leva a sério. É por isso que não se quer fazer conhecer a substância e se fica em coisas secundárias. Não é? Porque era problema, infratório, e vai, e vai, e vai. Depois veremos isso. Eu já tenho uma idade um pouquinho avançada, não é? Então, eu tenho um privilégio. Eu participei da preparação do ECA, participei da implementação do ECA, aqui em Nova Iguaçu, somos nós que colocamos o primeiro conselho, um dos primeiros no Brasil, e eu fui o primeiro presidente do Conselho de Defesa e Direito à Criança, aqui em Nova Iguaçu. E depois estamos vivendo agora o pós-ECA, a implementação, que está com retrocessos, a meu ver, muito grandes. Eu queria começar para... Talvez vocês são muito novos, mas quase ninguém vivenciou esse momento. O contexto onde nasceu o ECA, em 1990, em 1986 terminou a ditadura no Brasil, em 1986, eu cheguei em 1978, em 1986 terminou a ditadura, começou todo o processo de rede, de democratização, com tantas esperanças. Eu, que sou italiano, revivi em 1968, que tivemos na Itália, em 1968 que foi um movimento cultural, político, social, que envolviu tudo. O tema era Utopia ao Poder. Utopia ao Poder. Olha os sonhos. O sonho. Agora, tinha uma... Durante a construção do ECA, tinha um contexto social, aqui, muito fervente. Um contexto de redemocratização, contexto de esperança, de construir uma nova sociedade, um pouco os pobres tinham instrumentos para poder chegar a contar na sociedade, através de partidos políticos, coisa que não tinha antes, movimentos populares, aqui no Novo Iguaçu, era o berço desses movimentos populares, a gente participou muito dele. Agora, se procuraram muito instrumentos para esta mudança de sociedade. O ECA era o início de uma nova cultura, uma nova civilização que nós queríamos, e se queria, e se sonhava, uma nova civilização, eu chamaria. O ECA é um desses instrumentos para uma nova sociedade, uma nova política, uma nova cultura que prioriza a vida. quais são os pontos fortes que o ECA nos deu? São muitos, mas eu botaria a criança sujeito de direitos. Criança, começando pelo feto, que é sujeito de direitos. Então, isso é uma mudança histórica a nível de cultura brasileira, de cultura até mundial. A criança que é sujeito. A outra coisa, então, a criança que é o centro. Outra coisa importante para mim é a prioridade absoluta. A criança, prioridade absoluta. Quer dizer que a prioridade é, antes de tudo, antes de tudo, olha lá a força revolucionária desta expressão. Mas, prioridade também no orçamento, coisa que não acontece, no orçamento das prefeituras, no orçamento dos estados, no orçamento da federação, prioridade absoluta. Deveria ser a coisa que mais deve interessar a todos. E a outra coisa que é dever do Estado, da sociedade, da família, atender as necessidades essenciais. Então, uma proposta de proteção integral. O dever do Estado, da sociedade, responder a estas coisas. nós estávamos falando, naquela época, porque eu participei nos debates. Eu sou, eu era muito amigo de o Dom Núcio Alomenta, do Estado Alomenta, comigo, que colaborou muito na elaboração com os momentos populares, com pastorais sociais, pastoral do menor, etc. Para a formulação deste documento importantíssimo, um dos mais bonitos no mundo, que deveria inspirar toda a humanidade, todo o mundo sobre isso. nós falávamos naquela época de um projeto sociopolítico a partir da criança e adolescente. Olha, tínhamos entendido que o ECA, ele pedia de construir um projeto sociopolítico, econômico, a partir da criança. Porque, se você nota bem, se a gente construiu uma sociedade a partir da criança, a gente atinge todos os aspectos da vida humana, desde o pré-nascimento ao nascimento, à cultura, à estudo, à família, à socialização, ao trabalho, enfim, enfim, todos os aspectos que... Então, nós falamos de fazer um projeto sociopolítico a partir das necessidades da criança, adolescente, aí a sociedade deveria se organizar, não é? De uma forma que possa responder a esses anseios. Agora, não deveríamos ter todas essas dimensões sociopolíticas públicas para defender e proteger a vida. a lei era um sonho dessa nova sociedade. Era um sonho dessa nova sociedade. Agora, uma lei, porém, não cria logo nova mentalidade. Não é porque tem uma lei que nós logo entramos nessa mentalidade. Esse que é o problema. Nós pensávamos que a lei logo mudasse a mentalidade. Mas não é. Jesus Cristo, são dois mil anos que nos deu as leis do amor, são três mil anos, quatro mil anos que temos a lei do dez mandamentos, mas não entrou. Então, eu acho que quando refletimos sobre o ECA, devemos refletir sobre esta mudança de cultura, de mentalidade que deveria acontecer e que não aconteceu. Não aconteceu. Aliás, tem um retrocesso civilizatório. É por isso que não se aceita o ECA. Agora, o grau de civilização de um país, de uma nação, se mede pela atenção que se dá aos seus filhos. O grau de civilização de um país, de uma nação, se mede pela atenção que damos aos filhos. Mas, na nossa civilização brasileira, não aconteceu este puro de conscientização. porque se nós vamos ver, temos a lei mais bonita, mas temos uma das situações piores do mundo a nível de criança adolescente. Nunca tratamos criança adolescente de uma forma tão cruel, como estamos fazendo agora. Nós temos um retrocesso civilizatório, eu diria. Nós temos um não na vida. não é a vida acima de tudo, tem enorme vida. Tem um sim à violência, tem um sim à depressão, tem um sim à cultura da morte, há uma cultura da violência, tem um sim à uma cultura que perpetua as desigualdades a todos os níveis, também a nível cultural, a nível de graça, etc. A consequência disso, os ataques ao ECA, é claro, porque o ECA nasceu para construir uma nova sociedade, mas para isso eu precisava construir políticas novas, etc., e você precisa fazer uma mudança total. Isso não se fez, porque nós estamos hoje com uma cultura que é totalmente diferente daquilo que queria inaugurar esta cultura do ECA. E também acontece o quê? Os ataques tremendos que temos contra o ECA. Por que tantos ataques assim? Se é moleque ou quatro trinhocinha? Não, é uma coisa muito séria. Tem a marginalização, tem o esvaziamento, nós estamos assistindo, o esvaziamento e a marginalização deste instrumento. Além do fato que não se dá apoio a nada daquilo que deveria levar à frente o ECA. Os conselhos são esvaziados, aqui temos o presidente do Conselho de Direito a nível estadual, o Carlos André, ele pode dizer que são esvaziados totalmente, que não tem nem como fazer reunião porque o governo não aparece, porque não tem meios, porque, etc. Agora, alguém chegou, quando chegou no poder, falou, eu vou rasgar o ECA e vou jogá-lo na latrina, vocês sabem que não é. Agora, não é que falasse isso só porque a cabeça aqui é, mas é porque o ECA é perigoso. Claro que tenho que jogar na latrina porque ele pede políticas públicas, um ordenamento social totalmente diferente que coloca o centro a vida, que coloca o centro a criança e não é aquilo que se quer nos altos poderes também. Agora, poucos conhecem o ECA. O que se conhece a nível popular? Você vai na rua e pergunta sobre o ECA. Eu, na experiência um pouquinho que eu tenho nesses anos, eu vi uma coisa, não? O que se fala do ECA? Menor infrator. O ECA está favorecendo o bandido. O ECA aumenta a violência porque não está punindo os infratores. É mentira porque quem conhece o ECA sabe que é mentira porque os meninos são punidos, mas se vê, são punidos, mas se vê não tanto a punição como a primeira coisa. O ECA não queria punição como a primeira coisa. O ECA queria queria criar uma sociedade onde não fosse nem necessário punir. Não é a perspectiva do ECA punição, não é assim. Essa é a mentalidade repreensiva que nós sempre tivemos aqui no Brasil. Tivemos uma também da raiz da ditadura e da raiz da nossa história. Agora, melhor infrator. Então, o medo, a violência, também do ECA que ele está fazendo, ele está difundindo, está deixando o menino para lá pronta, eles não são punidos, etc. Agora, outra coisa que se fala, o ECA não deixa a criança, o menino, trabalhar, ele cria previçosos e isso entra na mentalidade do povo, né? Cria previçosos. Não é que o ECA não quisesse que o menino trabalheasse ou que o adolescente trabalheasse. Não quer um trabalho que explora, um trabalho que deforma, um trabalho que não respeita dignidade, etc. Mas aquilo que se difundiu é isso. O ECA favorece bandido, o ECA favorece preguiçosos. Então, não ajuda a trabalhar, né? E também, eu escuto pais e mães que dizem, é, os meninos, agora, nós falamos alguma coisa, eles invocam o ECA porque tem direitos e tal. Nós perdemos autoridade sobre as crianças porque eles conhecem o ECA e dizem, eu vou te denunciar. E pais e mães que gostariam de tomar certas atitudes e também colocar limites justos, etc. Diriam que o ECA não favoreceu isso porque só favoreceu a mentalidade de direito. Agora, a preocupação do ECA não era punir, como eu já falei. Agora, nós temos sempre, temos uma sociedade que quer punir, mas se pune quando não se funciona bem. A preocupação era prevenir, construir uma sociedade com tantos cuidados da criança, adolescente que não seria necessário punir tanto. Entende? devolver a mentalidade. Não me lembro se debatia isso. Não foi uma lei para punir, para dominar, não, uma lei para fazer, desenvolver uma sociedade onde a criança que nem uma semente pudesse desenvolver em forma satia e também não seria problemático como está sendo. Assistimos hoje à criminalização da nossa juventude. Nós hoje estamos criminalizando os nossos jovens. Nós temos o dia todo que tem caça junto e você não está vendo que a nossa sociedade está dando caça aos seus filhos. Isso é terrível. Ela vê o seu filho não mais como um presente, ela vê o seu filho como um problema, como um perigo, mas respeito é terrível. As mães e pais que têm medo do seu filho, sociedade que tem medo do seu filho, nós que das nossas favelas assistimos a caça ao tiro. Uma vez se fazia o tiro aos passarinhos, agora se dá o tiro aos nossos meninos que são o grande perigo da nossa sociedade. Isso é terrível. Isso tem expressões batido bom é batido morto. Que cultura é essa aqui? Isso entrou na cultura popular. É o vilão da violência. O contrário deveria ser, mas tudo bem. agora, os nossos governos são um espelho da nossa sociedade? É muito difícil dizer que não são. Então, se nós temos os governos que temos é porque na nossa sociedade tem uma cultura que não é uma cultura para a vida, mas isso não é sociedade, não é. O nosso povo mesmo não tem uma cultura de defesa da vida, de defesa da criança, não tem essa cultura. Eu venho do Nordeste, chego agora dois metros no Nordeste, eu vejo a cultura contra a criança, como trata um menino com mulher, macho, é uma cultura que o menino não conta nada, o menino não é ninguém ainda hoje, porque o menino ele deve ser mesmo pisado, que ele deve calar a boca. agora, se chega à criminalização do ECA, o ECA é o culpado da violência de criança e adolescente e não se criminaliza quem não observa esta lei que foi acolhida a nível de Brasil, Maria Petra, de quem infrange os direitos fundamentais da criança e adolescente. Olha o absurdo. Estamos criminalizando o ECA, em vez de criminalizar aqueles que não colocam em ato, em prática, o ECA para superar os problemas que estamos tendo. Então, é uma imersão total. Quais são os criminais? É aquele menino que está derrubando o celular? Os grandes criminais são o Estado, a sociedade, e todos nós em geral, quando não colocamos em prática os deveres que nós temos para responder às necessidades básicas das crianças. E nós que trabalhamos com meninos da rua, amanhã, agora, povo de rua, a gente vê que esses meninos são frutos de uma sociedade totalmente quebrada, nos seus valores, quebrada a nível socioeconômico, a nível familiar, enfim, a todos os níveis. E eles são os culpados. Eles são os culpados. não vemos eles como um resultado. Não, eles são aqueles que geram tudo isso. Agora, o ECA aplicado reduziria muita violência. Agora, é o vilão. Quem não quer mudar a sociedade deve eliminar o ECA. Quem não quer mudar a sociedade quer eliminar o ECA. A nossa reflexão não deveria ser apenas sobre o ECA. Mas na cultura que temos e que devemos mudar. Até que no mundo da ECA cultura, o ECA não entra de jeito nenhum. Não pode entrar em pequenas coisas, não é? Tem, claro que tem avanços, mas os avanços essenciais não existiram, não somam, temos retrocesso. Repito, a vida acima de tudo deveria ser o valor. A vida acima de tudo. Eu falava, cadê a vida acima de tudo? A criança acima de tudo. Agora, se ele é negro, se ele é pobre, se ele é favelado, ele é o grande perigo da nossa sociedade. E tudo isso é na mentalidade até popular. Aquele menino é um potencial bandido. Me mandaram tempos atrás uma foto de um menino de 12 anos assassinado. e os caras me disseram, é padre, é duro, 12 anos, mas ele era um potencial bandido. Por morto, porque é um potencial bandido, porque é um menino pobre, é um menino de favela, então se tu deixa crescer amanhã ele se torna um perigo. Agora, a outra coisa que temos na nossa cabeça é que a violência se resolve com a violência. Até que nós continuamos com essa coisa, não vamos para canto nenhum. Não queremos ver as causas da violência. Isso no popular, os jornais todo dia fazem o quê? Não queremos ver a causa da violência, eliminar aquele que operou uma certa violência. São complexas as causas, mas nós estamos vendo, não? Já passaram centenas de milhares de pessoas conosco. Nós estamos vendo que a violência tem muitas causas, mas é o grito de quem não é filho e de quem não tem perspectiva de futuro. Quando é que nós paramos para refletir sobre isso? Nós paramos para criminalizar, como é que podemos fazer para o menino? rebaixar a multabilidade, devemos aumentar, é uma coisa parece jogo de criancinha se não fosse coisa trágica. Quanto é que nós paramos para dizer por que tem tanta violência, por que tem tanto menino? Hoje estávamos no buraco do boi, que foi lá porque estamos fazendo um projeito lá mesmo no meio das barras, no meio de facções. São todos blindados aqueles bairros, as duas não passam mais, em um lugar, paravam, outro lugar, paravam, outro lugar, para deixar o menino com oranjinho, e dizem menino, vai perguntar por que eles estão lá, está lá por que eles querem? Vai perguntar como é que está pai e mãe, vai perguntar se os pais trabalham, se eles trabalham, se eles estudam, se eles estão professores, vai perguntar para o bocadinho. Agora, eu grito de que não é filho, quer dizer o quê? Que o grande problema dos nossos meninos é que não são filhos amados, mas isso pode ser também a nossa realidade, ser filho quer dizer que tem alguém que me quer, tem alguém que me quer, a maioria deles não foram, não foram acolhidos. Aqui temos um menino que já é crescido que está aí na minha frente, o meu menino, agora já cresceu, ele vindo para cá me contar uma história dele, o sumiço do pai, do abandono da mãe, da morte, e tanta coisa assim, ele não sabe nem onde estão os irmãos dele, sabe que tem por aí, mas não sabe aonde. Ele está aí agora, está aí conosco. agora, a grande tragédia é não ser filho, ser pobre também é feio, mas não ser filho é pior ainda, porque ser excluído, ser rejeitado no ser, eu te rejeito, não te quero, eu te destruí, é um aborto continuado a rejeição, um aborto continuado, porque tu não vale nada se eu te rejeito. E a maioria dos nossos meninos que nos dão medo tem essas histórias, só que, quem é que as conhece, quem é que quer conhecer, quase ninguém, eu conheço, eu conheço 35 anos que eu escuto essa história. Agora, a outra coisa é, não tem perspectiva de futuro? Não tem perspectiva de futuro? então, não adianta trabalhar, que eu dou avanço, vamos botar na cadeia antes, depois, o menino não se importa de ir na cadeia, não se importa nem de morrer, é o menino nosso que me diz, padre, tomara que me mate, eu já sofri muito, tu pensa que ele tem medo? Ele vai no raciocínio, ele sabe que morre, ele não sabe que morre, é uma forma inconsciente de suicídio, ele sabe que vai morrer, no fundo, não querem viver, mas por que deveriam viver se não tem ninguém que os quer? Mas por que deveriam viver se não tem perspectiva de futuro? Ele entra lá porque lá tem um protagonismo, um protagonismo que é uma criança, nosso adolescente não tem lugar nenhum, ele tem uma visibilidade que o nosso adolescente não tem lugar nenhum, ele tem uma valorização da personalidade dele porque ele se sente importante, tem um revolver ao lado do chefão, tem menina na mão, ele sabe isso pra mim, ele diz, padre, a gente não ficou de semente, né? A gente não ficou de semente, ele vai morrer, então quando nos dizem, ó, se a gente os pune mais, ele vai ter mais medo, quem não conhece esse menino, menino amado, não quer viver, quem é que quer viver se ninguém me quer? Esse não tem nenhuma perspectiva. Agora, quais são os fatores que favorecem a entrada desses meninos nesta vida de violência, de narcotráfico, de criminalidade? Nós temos um consumismo na sociedade tremendo, hoje mesmo, uma mãe, desesperada para o filho, estava pedindo ajuda, ele dizia, padre, ele quer a roupa de perna, ele quer roupa bonita, ele quer ser alguém, etc. Mas isso não é o consumismo da nossa sociedade que todo dia diz que tu tem valor, se tu tem, esse é que é o problema, quando nós nos canalizamos que é o menino, para ter o celular, que ele faz ser alguém, te mata, te mata porque, se é para ter um celular, ele, para ter um celular, ele deve matar, ele vai matar porque o celular lhe dá status, porque o celular diz que tu é importante, porque a sociedade fala que tu é importante se tu tem coisa, ele que não tem, para ter é capaz de destruir a vida do outro. Agora, quais são os perspectivos que nós oferecemos desde o menino? Agora, nós temos a exclusão de massa de adolescentes e de jovens das condições mínimas de vida, vocês sabem isso, sem família, sem escola, sem formação, sem trabalho, sem futuro, sem valores, sem ideais, sem Deus. Agora, os investimentos que deveríamos fazer na educação, no trabalho, se diz, se falha muito de trabalho infantil, mas não se frisa a necessidade de profissionalização, que está tudo, nós estamos aqui, que se fala, fala infantil, fala infantil, mas os meninos querem trabalhar, os adolescentes querem trabalhar, é um trabalho digno? agora, quando é que damos instrumentos para ele sonhar? O nosso, a juventude não sonha mais, ele escreveu em livro, Provocador de Sonho, porque devemos procurar sonho, provocar, um menino me falava, padre, eu não quero sonhar, porque se eu sonho, eu sofro demais, porque eu sofro, porque eu sonho de quando eu consigo realizar sonhos. Agora, deveríamos trabalhar mais, também, como é, como a profissionalização, nós temos, nós temos quase 100 mil garotos, jovens que passaram, não digo que todo mundo é recuperado também, porque seria demais, mas olha, que se um menino encontra amor de família, encontra acolhimento, descobre que ele tem valores, encontra valores, assume esses valores, ele tem uma perspectiva de trabalho, perspectiva de futuro, é muito difícil que ele entre num narcotráfico viver essa vida, porque ele sabe que é uma vida fajuta, eles sabem que não, que é ilusão, eles sabem, não é tão burro de não saber, mas ele, no fundo, quer morrer, porque diz, viver algum dia, vem, ali uma energia de herói, depois, vamos morrer. Agora, não se frisa, isso na necessidade, não se investe na profissionalização, a gente, em Miracota, nós somos pequenos, mas nós somos um sinal, que funciona, que não custa tanto, antes de vir para cá, eu fiz a inauguração de uma, de uma, um salão de barbeiro, de caberere, e tem um jovem, uma jovem, que nós chamamos, escolhemos nossos alunos, escolhemos para, para eles agora fazerem isso, eles falavam, padre, é um privilégio que eu tenho, mas, sim, poder trabalhar, é um privilégio, não é? Estava tão feliz, são filhos da nossa faixada, filhos da nossa periferia, e tu vê a dignidade, o orgulho que eles têm, de ter valor, de ser alguém, de poder construir um futuro, com meios honestos. Agora, precisa dar os sonhos, e dar os instrumentos para os sonhos. O nosso jovem não sonha, experimenta perguntar os sonhos que eles têm, experimenta perguntar, tu vai numa favela, pergunta o sonho, te olha, diz, sonhar, não sei o que que é. Agora, se fala de jovem aprendiz, estou tocando um ponto para finalizar, mas não se investa em jovem aprendiz, não se investa, porque tem uma lei, que obriga, mas isso não acontece, mas não acontece mesmo, a maioria das empresas, não toca nesse assunto, imagina o bem que poderia fazer, os meninos nossos, quando nós colocamos, mas jovem aprendiz, eles já começam a receber um salário, continuam estudando, vem conosco, eles se levantam, eles vão sonhar, muito dele queira fazer faculdade, de fato, entra a fazer faculdade, nós estamos no ímpute inicial, depois eles vão, agora, por que que não se leva a ser jovem aprendiz, que é uma lei? Por que que não se faz cumprir essa lei? Por que que se mata uma criança, que assaltou, mas não se faz nada, como uma empresa, que faz essas coisas, que não chama de jovem aprendiz, são todas as coisas que, que só a pernura que o ECA estava dando, mas que nós deveríamos levar a sério, os jovens infratores, os jovens infratores, nós falamos jovens infratores, mas o que que fazemos desses meninos? Onde que botamos desses meninos? Queremos botar na cadeia? Mas tu já esteja numa cadeia de menores? Vai! Cadê a lei socialização, que seria a finalidade desta? Então, nós deveríamos botar na cadeia, mas não temos vaga na cadeia, vocês já foram em cadeia, eu sou agora capelã de, capelã, também das prisões, aqui. Mas vamos ver o que são essas cadeias, elas socializam, ou elas são uma faculdade de delinquência? Então, agora, por que que não aplicamos as medidas socioeducativas? Não se, se quer só botar na cadeia, é que não temos cadeia, que as nossas cadeias são horríveis, é as medidas socioeducativas que poderiam ser uma grande abertura de nome, não se coloca em prática. Sendo que o problema é a violência, o problema é, pode, as crianças viraram um problema, os jovens viraram um grande problema, se falam sobre isso na sociedade. Mas não falamos que o problema somos nós adultos, não falamos que eles são um reflete de nós, da nossa sociedade. O acesso a uma família, tem alguma, tem alguma, alguma coisa positiva, que hoje tem, tem a família ampliada, a família sustituta, mas eu acredito, a adoção, mas devemos favorecer muito isso, favorecer essa entrada, cada criança tem direito a uma família, e a casa do menor, essas nossas entidades, embora que nós tentamos ser família, mas nós sabemos que nunca seremos a família que eles estão precisando, porque ninguém pode sustituir pai e mãe. Ninguém pode sustituir esse abraço, eles estão, ninguém. Então, eu digo, ver esta situação, hoje já é melhor, porque uma vez nós tínhamos menino, ficava a nossa criança, ficava anos, 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 agora eles são já adotados, mas nós temos muito adolescente que querem ser adotados, adolescente que, quando saia com 18 anos, não sabe onde ir, e também se no momento sabe onde ir, não tem apoio, como é que tu faz, um garoto de 18 anos, risco do buquíssimo, tu diz, agora tu é livre, livre pra quê? Livre pra morrer? Como é que, se ele não tem um suporte, eu não conseguiria viver se fosse lugar dele, eu não conseguiria. Agora, outro problema, só me, a mãe solteira, né, nascem filhos, tantas meninas, agora, nós, estamos falando, pírola, não pírola, aborto, não aborto, mas será que, é aí que tem a solução? Ou seria como educar essas meninas, esses meninos, a família, a formação de família, educar a amar, porque não se educa, não se educa, quem é que educa ainda a amar hoje? Quem é? Uma menina, sabe, ela pega um garoto, vai morar junto, por quê? Aquele garoto, igual a uma menina, por quê? Ela conta toda uma dimensão de apoio à família, de educação na família, e se fala contra o aborto, todas essas coisas, que a nível, a nível, de princípio, está certo, mas, se eu não dou apoio àquela menina que está grávida, e que não tem apoio de ninguém, como é que eu digo, não abordo? Eu estou favorecendo o aborto, mas se eu dou apoio, e nós temos experiência muito concreta sobre isso, nenhuma menina quer abortar. Se ela tem um apoio para poder dar o futuro ao filho, a vida, quantos? Quantas dessas garotas, a gente está acompanhando, hoje mesmo, a nevona me falou, me telefonou, aproveita o pai, ela me chama de pai, é uma nossa égra, eu tenho dois filhos, não tenho sinela, ela me mandei, se inventaria, eu não me mandei, enfim, aí tu dá ajuda para eles irem para frente. Agora, foi feita, foi colocada pelo governo, a Semana Nacional de Prevenção e Gravidez na Adolescência. é bom isso, mas tu celebra, mas ele pode. Vocês sabem que o Brasil não tem mais muita criança, a maioria são filhos de outras crianças, quem vê de brincar de boneca está brigando de bebê, depois se assusta. Obrigado. A gente já conhece o Renato um tempo e é sempre relevante o seu posicionamento, até por conta das vivências das várias, muitas vivências que a gente tem. Então, eu agradeço muito a sua vinda aqui, seu compromisso principalmente, o movimento que o senhor tem desde sempre com esse tema. Agradeço muito a tudo, ao vir aqui, a ver saber o que você tem te conhecido está estranho. Bom, eu queria ir para a África, aliás, eu vou para a África depois. Não tem um ano. Não tem mais problema, está tudo certo. a gente, eu vou demorar para o senhor, para o senhor. Ah, não, o Vinícius Armando para ele arrumar, para o senhor. Para o senhor, por favor. Parabéns, Padre Renato, pelo seu trabalho, e eu digo que é realmente um sacerdócio, né, tão justo como o senhor. junto com o seu trabalho como padre, né, igreja católica. Mas eu gostaria que o senhor nos relatasse mais a vivência do senhor com a casa São Miguel Alcântico. Quantas crianças o senhor tem lá? Qual o tempo que essas crianças em média passam nessa casa? A faixa etária dessas crianças? Tem uma uma abrangência de 0 a 18 anos e agora vai até 80 anos, porque antes era logo era só para criança adolescente, né, agora nós também nos abrimos ao povo de rua e aí vai, nós botamos o Vinícius de 60 anos, quando chega a pessoa, a vida é sempre sagrada e nós não dizemos que não. Agora, nós, neste momento, temos várias unidades, nós estamos em quatro estados neste momento. No Rio de Janeiro, na Paixada, onde temos mais presença maior, né, temos muitas unidades aqui, não é só meio culto, agora estamos indo muito nas periferias, estamos colocando espaços e presenças nos lugares mais quentes, por exemplo, por aqui do Bode, por exemplo, Piracávia, por aqui do Bode, Mancelino, são lugares de ter nato-traficante, nós estamos com o nato-traficante na frente do nosso projeto e nós estamos indo aí disputando ao nato-traficante. Então, para disputar o nato-traficante, deve ter proposta muito interessante, mas aí vem esse disputo. Depois, nós estamos no estado do Ceará, Fortaleza, estamos no estado de Paraíba, Taperuá, estamos no estado de Alagoas, Santana do Ipanema. e em todos estes lugares, nós temos que projetos, que programas. Nós começamos para responder a um grito, um grito lá em Miguel Couto, que eu não quero morrer, você deixa matar, o grito de um rapaz que foi morto na minha casa, chamado de pirata, o grito de outros em Miguel Couto que estavam sendo assassinados, no mês 36, tinha mais 40 para ser assassinado, um dos 40 veio me falar, padre, você não está vendo o que está mandando outro mundo e você não faz nada, você não deixa morrer todos, era um grito, eu não quero morrer. Nós nascemos para responder ao grito de quem não quer morrer, ao grito de quem não é amado, ao grito de quem não tem perspectiva de futuro. Para responder a esses gritos, nós formulamos programas, acolhimento institucional, criar família, dar família que não tem família. Os nossos casas não são abrigos, ele fala, o menino fala, aqui não é um abrigo, aqui é uma família, aqui é uma casa, não é sempre assim, infelizmente, mas deveria ser assim, mas em parte da casa é assim. Então, acolhimento institucional para nós, dar família que não tem família, nós falamos de uma gestação, nova gestação que os meninos devem fazer. Eles não foram filhos, devem fazer a experiência de ser filho. Nós devemos criar uma atmosfera terapéutica, nós temos uma pedagogia, que gostaria que vocês conheçam, pedagogia, presença, pedagogia, não amado, que estou elaborando, também vou avançar a faculdade, mas que tem intuções que não tem lugar nenhum, porque nós sejamos mais inteligentes, porque nós devemos experiência, temos uma experiência que ninguém tem, ninguém tem 35 anos, dia e noite ao lado desse menino, ninguém, quem escreve não tem tempo para fazer isso. Então, nós estamos vivendo esta realidade, estamos vendo como isso recupera, isso sai. Agora, depois temos, nesse acolhimento, temos também meninos com deficiência, temos meninos com droga, agora temos o povo de rua, é a mesma coisa, eles também têm sede de família, você acredita, sede de um abraço, ninguém nunca me diz, ele revira em trauma da infância que não viveu, primeiro errado, do abraço do pai, que não teve, do abraço da mãe, também que foi muito amada, que é tudo por trás das coisas. Então, esse é um grande, um grande projeto que é muito grande que está em todos os nossos lugares. Depois, nós temos, queremos criar o útero família, o útero sociedade, aí, porque nós falamos dos meninos, dormem com o oitão fetal, porque querem botar o útero da mãe, porque este útero, o xeroma, depois não mora e calentou, e vem conscientemente na oitão fetal e querem botar o útero da mãe, não devemos dar úteros, a quem não teve, eis a casa do menor, eis as casas lá, mas depois, ele precisa de um útero de sociedade, a sociedade não é útero para ele, é só ele que mata, a sociedade requinina, então, nós temos atendimento desenvolvimento comunitário, que está se desenvolvendo, procurando desenvolvimento comunitário, vamos em todos os lugares para abrir espaços benificantes, espaços onde a criança, a adolescente, jovem, se sente acolhida, se sente amada, e lhe criamos família também, no jovem, atividade jurídica, ativa cultural, etc., e também de suporte, de pré-profissionalização, de suporte cultural, de suporte à escola, e nós temos um programa de profissionalização, que é o maior, é o maior, nós, cada ano, 3, 4 mil, 4 mil quase, que nós formamos, nós já formamos mais de 100 mil, porque nós acreditamos, é igual a dar sonho, mas precisa dar instrumento, como é que eu falo, o menino, o menino me fala, padre, eu preciso fazer alguma coisa, porque na casa, já tem um filho, já tem um filho, ele está com fome, aí eles querem cursos rápidos, para poder, depois ganhar alguma coisa, que tem, o estudo baixo, muito dele, temos que dar instrumentos, que sejam à altura deles, que tenha também, uma demanda na sociedade, são desafios enormes, mas o nosso grande carocheio aqui, hoje, é a profissionalização, e depois temos todo esse trabalho, de inserção, no mundo do trabalho, como é, já me aprendi, em outras formas, e que deveria muito crescer, e com a ajuda da sociedade, poderia crescer, então, hoje, hoje temos quantos, que nós diretamente atendimos, quatro mil, mas eu não sei dizer bem, porque tudo dia muda, mas, diretamente, vai depender das famílias dele, ele, todos aqueles que rodam, ao redor deles, então, são muitos, muitos, hoje nós fomos dar, a sexta básica, lá no Coraco do Gói, nós tínhamos só 21 anos, sexta, mais, aí, há muita família que vieram, cada família tem quatro filhos, então, tudo, a vinte, a vinte, é uma sexta básica, tu alcança seta pessoas, então, não sabemos quantas pessoas, nós alcançamos, porque nós somos uma mãe comunitária, todo mundo vem lá, não é só criança, adolescente, ele chega lá, faz várias situações, eu recebo muito, ele conema muito, então, nós, hoje, diminuímos o atendimento institucional, porque também as leis não são muito favoráveis, e também os juízes não mandam mais muito, porque tem medo de botar, de institucionalizar, esse é o medo certo, mas também deveria saber, tem instituição, tem instituição, instituição, mas não é uma instituição, outro dia, eu estava em Santa Ana do Ipanema, uma menina, uma menina que tem problema, agora eu não vou dizer pai, uma menina bonitinha, filho lá, que tem problema com a morte, e tudo, e ela me falava, e quando me falaram, me viram aqui, numa, numa, num abrigo, eu fiquei assim, padre, mas que, só que dia que estou aqui, aqui não é abrigo não, né, eu estou vendo que aqui, é mais família, então, é por isso que, se deveria ajudar, né, as crianças, a ir num lugar, que dê família, a família que não tiver, e não sou um abrigo frio, com leis, etc., eu sempre me importo com estas coisas, e nós somos os primeiros que construímos, no Brasil, as casas-lares, os primeiros que inventamos as casas-lares, porque não existia, existia a Febeng, existia todas estas coisas, mas não existia as casas-lares, e sabe, a doutora, por que que começamos a casar-lares? Eu, naquela época, tinha todo o cabelo, tinha a barba, não é melhor do que agora, toda a breta, uma menininha de 4 anos estava no Mercô, ele me beijava, ele puxava os cabelos, falava, tu é o meu papai, mas eu quero uma mamãe de verdade, eu digo, como é que faço a vida de uma mamãe se o papai não me deixa casar? Mas ela queria uma mamãe, eu disse, mas ela tem razão, uma mamãe, ela tem direito, aí, eu pedi ao povo, eu disse, puta que, você gostaria de ser mamãe e papai de verdade para os nossos meninos? E aí, alguém respondeu, que sim, nasceram as casas-lares. Não sei se ele respondia ao seu, a sua pergunta. Agora, os nossos abrigos, as nossas casas-lares são misturadas aos outros, são no meio do povo. Eu nunca fiz uma coisa separada, também, que eu sofri no seminário pra caramba, nesses seminários anônimos, frios, onde tu não é ninguém, então nunca ter produzido um orfanato. Quando falam pra mim, você tem um orfanato, eu digo, não, nós temos casa para colher meninos, queremos dar família pra ele, não o orfanato. esse trabalho está diminuído, mas está aumentando todo o trabalho. Por exemplo, Fortaleza, Fortaleza é uma cidade violentíssima. Nós estamos perto do Castelão, onde tem aquele... Então, nós estamos indo agora nos bairros, ou outro dia, passei com ele, pra ver onde é que tem situações piores, e nós vamos colocar espaços vivificantes, culturais, artísticos, onde os meninos são atraídos, se passam valores, nós não somos confessionais, nós acreditamos no valor espiritual, acreditamos, mas não é que o nosso trabalho é para uma confissão religiosa, é para dar valores que servem para todos. E mesmo que isso entra, isso transforma as pessoas. Termino com um episódio, mas uma dessas meninas nossas veio me cumprimentar, porque elas... Dizem, a cara melhor, é para a nossa família, padre, nossa referência, eu sou de vocês, quando eu sigo lá, eles grátis, eles vêm, chamam o teu padre, e daí. Ela veio me visitar, ela agora tem três filhos, é uma pequenininha, ela tem dois irmãos, eram três, que estavam conosco, eu me lembro bem dela. Ela veio me salutar, cumprimentar, e me falou que a mãe dela estava doente, com câncer, e que ela estava cuidando da mãe. A mãe foi aquela que rejeitou os três, quando era pequeno, jogou na rua. Eles vieram na casa do menor, quando terminaram, foram para casa, a mãe rejeitou de novo, jogou de novo na rua. Agora a mãe estava doente de câncer, e esta menina, ela estava lá, cuidando dela. E eu falei, mas como é que tu cuida da tua mãe, que te rejeitou duas vezes? Resposta, você me ensinaram a fazer o bem a quem faz o mal, me ensinaram a amar a todos, é isso que estou fazendo. Quando eu estava lá, a mãe morreu, ela me chamou e fomos lá, e eu fiquei muito emocionado com uma menina desse tipo. Olha os valores que ela aprendeu. É só o valor que se passa, não, porque nós dizemos que faz isso, aquilo, nos damos valor, nos ensinamos a amar, nos damos o dado do amor. Um dado que eu falei também para vocês, mãe, o dado do amor, um dadinho que se joga para a criança, mas também para o padre, que se pega uma frase e se vive esta frase. Isto muda. Chegou um menino lá em Taperói, me falou, padre, sou 10 anos que não estou mais aqui. Mas eu sei todas as frases do dado do amor. Ele começou a dizer, todas as frases do dado do amor. Dizemos, agora sou padre, mas eu vou ensinar estas coisas, estas coisas. Então, nosso menino precisa de valores, precisa de tudo é o Deus, além de outra sociedade, além de outra família, precisa de outro Deus, tu é o útero de alguém que ama sempre qualquer coisa que aconteça. É isso que está faltando para a nossa menina. Este garoto que está aí, agora é um homem, se lhe fala a verdade, ele vê quanto nós o amamos, quanto somos persistentes o namoro com ele, é o útero que sempre acolhe ele e qualquer incôndio que aconteça. Agora, são 20 anos que ele está rodando conosco. Mas nós somos 6, agora ele está começando a tomar juízo, não é esperamos. Obrigada, Flávio Renato, realmente o trabalho do seu pai, é um trabalho não só caridoso, mas emocionante, pelo que o senhor é capaz de transformar um amor e carinho de mudar essas crianças. Eu realmente fico até sem palavras, eu me emocionei um pouco com o que o senhor falou, fico pensando em quantas crianças tem por aí, independente até da classe econômica qual pertence, que às vezes a gente acha que isso acontece com os mais humildes, os mais pendurantes, os mais destruídos de recursos financeiros, mas a gente vê que não, isso acontece em todas as classes sociais. Talvez até a gente condene mais quem é de cima, quem tem cultura, quem tem dinheiro e que poderia fazer alguma coisa, cumprir o seu papel de pai e mãe e não faz. Mas a gente tem que se preocupar com o que realmente não ainda tem. O senhor está fazendo um grande papel, está exercendo um trabalho maravilhoso. Muito obrigado, doutora. Hoje, também o problema do senhor, venha nos visitar lá em Xiguar, venha uma vez nos visitar em Xiguar, tem todos os homens de rua. Escutem a experiência dele. Eu vou na Gracolândia, eu não sei de mim, mas estou com um pouco de gripe, não gripe, estou com todo de gracão. Venham ver também saber este povo que está na rua, o que está precisando. Ontem, na noite, fiquei uma hora ao telefone para responder a uma senhora que não é pobre, desesperada por causa do filho, que tem problemas gerados pela família mesmo. Gente, como a senhora estava falando, de um certo nível econômico, de uma certa cultura, desesperada porque não sabe como fazer. E ela me conheceu, me telefonou, me disse, olha, vou te dar um atendimento gratuito, mas só hoje, amanhã vai pagar. Ela fica mais de uma hora no telefone com ele. Eu me agradeceu, me disse, eu já estava perdida e agora estou começando a ter um pequeno orientação. Obrigada, novamente, padre. Adriano, há alguma pergunta para o padre? Está aberta e eu vou... ele cheia, Adriano. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Isso faz um tempo, não? As caminhadas. Não, não. tem aqui, mas passou já bastante tempo, não é? Eu elogiei que brilhante comparar com o padre Renato, um abraço também pela palestra, Antônio Santos Júnior, a advogada... a Alessandra, Antônio Santos Júnior se falou, a Alexandre Alves, advogada militante da Comarca do Norte do Sul, a Marcia Morgana, conselheira tutelada, no batalho de todos. Foi isso. doutora, Antônio Santos Júnior, é conhecida. Doutora. Eu gostaria de chamar a doutora Patrícia, assistente social, que já trabalhou na vara da infância e da adolescência. Deve ter escutado também grande parte do que o padre Renato falou. Vai nos trazer a experiência dela, né? e com certeza também falar alguma coisa de complemento com a doutora Renata. Não está online aqui. Não está aparecendo. A gente caiu. Foi, doutora Patrícia. O seu microfone está desligado. Agora sim. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos e a todas. É uma oportunidade, né? Importante da gente estar se reunindo para falar sobre os 31 anos, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje eu sou assistente social, trabalho com violência contra a mulher, mas, conversando com a doutora Flávia, eu realmente relatei que trabalhei na vara da infância e juventude, na comarca de Petrópolis, auxiliando o juiz da vara da infância. E, realmente, assim, o que o nosso palestrante colocou e também como assistente social, a gente consegue realmente identificar essas nuances, né? Da sociedade, esse desconhecimento da sociedade com relação ao que é o estatuto da criança e do adolescente. A dificuldade que a gente tem enquanto profissional da assistência e também atuando como auxiliar de juiz, de direcionar o juízo no sentido de... Me faltou uma palavra. No sentido de dar suporte sócio-político para essas crianças, suporte social, para que elas possam sair dessa situação de vulnerabilidade. Então, realmente, assim, falta um pouco tanto da compreensão da sociedade, do empoderamento da sociedade com relação a, de fato, o que é o estatuto da criança e do adolescente. E, também, falta mais investimento da sociedade em políticas públicas, né? Em, como o nosso palestrante falou, em gestar, né? essa criança e esse adolescente através de políticas, de projetos, né? De mais debates como esses. Então, foi uma experiência, assim, três anos, foi uma experiência muito rica, porque uma coisa é a gente ouvir, estudar, ler o estatuto e outra coisa é a gente enfrentar esses desafios que a gente ainda tem de tentar, de alguma forma, assegurar o acesso dessas crianças e adolescentes a direitos, no caso, no meu caso, através da minha experiência na vara da infância. Então, naquilo que a gente, enquanto técnico, podia direcionar, a gente podia colocar para o juízo e a gente via a efetividade do trabalho, isso era muito bom. Mas, ao mesmo tempo, a nossa limitação ela era muito grande, porque muitas vezes nós atendíamos repetidos, o mesmo núcleo familiar repetidas vezes e repetidos processos, e muitas vezes a gente atendia um processo de um adolescente que estava com dificuldade de ser inserido na escola e tempos depois esse adolescente estava cumprindo medida sócio-educativa, estava sendo direcionado para medida sócio-educativa. Então, acho que é um grande desafio que nós temos, eu acho que esse debate não pode parar aqui, eu acho que a gente tem que ampliar as discussões e levar as propostas, porque o desafio é grande. Eu falando com a doutora Flávia ontem, o ECA não é mais um adolescente, ele já é um adulto, já é maduro, mas eu acho que nós estamos precisando tomar posse disso enquanto sociedade, enquanto instituições que nós representamos, para que a gente possa romper com esses estigmas e com essas limitações que ainda existem. é isso, eu gostaria de agradecer a minha contribuição. Obrigada, Patrícia, pela sua participação aqui conosco, sua colaboração, e espero que, se precisar novamente, vocês também compareçam. Ah, sim, com certeza. É sempre em cima da mesa. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de me expressar para esse grupo tão importante. Obrigada. agradecemos. Boa tarde a todos, a todas. A princípio, eu gostaria de agradecer a nossa presidente, doutora Elisa, onde, quando me passou a função de estar participando desse evento, eu fiquei muito agradecida, muito feliz. Eu acho que eventos como esse não podem deixar de acontecer, principalmente com personagens principais como o Padre Renato, que eu, particularmente, sou fã e toda a minha família também, né? Então, eu sou um pouco suspeita de falar, mas, só venha nos agradecer aqui esse evento e eu gostaria para o Renato que o senhor esclarecesse só para a gente a forma de conduzir os adolescentes. Como que eles chegam até a casa, se são eles mesmos que vão ou alguém que os encaminha e de que forma eles permanecem lá? Ficam durante o dia e pernoitam ou não pernoitam? Tem atividade na casa que eles desenvolvem? tem profissionais na casa que desenvolvendo algum tipo de atividade, profissão, tem cursos na casa? O senhor poderia esclarecer por gentileza? o Carlos André já saiu, né? Mas é o seguinte, ele não chega sozinho. Inicialmente, eu ia pegar na rua, eu ia em Copacabana, meia-noite, uma hora, carregava, agora, agora, com mudança com o estatuto, não foi mais possível, eles, algumas vezes, chegam sozinhos pedir ajuda, mas nós devemos passar pelo conselho, então, eles geralmente são trazidos hoje pelo conselho tutelar, todos eles, não podemos fazer em outra forma, se eles chegarem por conta dele, nós deixamos a pernilidade, mas, um dia depois, logo, vamos ao conselho tutelar e fazemos o estatuto. Agora, o que é que eles fazem? O trabalho de atendimento institucional é uma casa, nós construímos casa, casa com 12 meninos. Como é a nossa casa? Eu vivia numa casa de 14, na minha casa lá na Itália, uns 14, é uma família, e ali nós temos mães e pais sociais. Antes, eles moravam com eles mesmos, ficavam aí, de noite, depois, não é possível também, pela lei, trabalhista, todas essas coisas. Então, agora, tem, é um rodízio, mas, temos quatro, cada casa, uma pessoa que faz a atividade, e depois, temos a equipe técnica, psicóloga, assistência social e pedagoga, cada 20 meninos. Então, eles têm todo esse atendimento. Como atividades, em casa, tem uma atividade normal, uma família normal, como cada um de nós, mas, depois, eles vão participar da escola, escola pública. Antes, eram os homens que fomos a aula, porque não tinha escola nem o outro. Hoje, nós estávamos lutando também nos outros lugares para que eles possam participar da escola pública. Depois, as atividades. Se no bairro tem atividade, no bairro, nós lutamos. Mas, sempre que é pouca coisa, nós temos centros culturais, culturais, lúdicos, cultivos, que são centros muito bons, onde temos estruturas, temos pessoas qualificadas para fazer isso. E eles participam dessas atividades histórias. Durante a semana, vão para a escola, voltam para casa, fazem o dever, tem todo também na casa, tem que cuidar. Eles devem ver também de ajudar, embora que, embora que tem pessoas que fazem, mas é bom que eles também sentem que a casa é deles. Então, é uma vida normal. Depois, tem os cursos. quem vai para a escola, vai para a casa, vai para a escola, pode. Tem os cursos, de manhã, de tarde, quando ele vai ao curso, pode. Sábado e domingo, tem atividade, eu vou dar, novamente, durante a semana. Aí, segundo aquilo que eles querem, uma participação, isso é uma vida normal, uma vida como uma vida de família. Aliás, eu, algumas vezes, eu tenho mais sorte do que eu, porque eu nunca tive as oportunidades que eles terem. É verdade, eles têm oportunidade, eu já tenho visto a língua franceira, mas nós queremos que seja uma vida mais normal possível, queremos as casas misturadas aos outros, para que eles não se sintam diferentes. Ele está no meio dos outros. Agora, o menino, tu, saúde menino, tu estaria conosco há quanto tempo? Há quanto tempo fica agora? Pouco. Máximo 2 anos. Só algum que pode ficar um pouco mais. isso é bom, é bom para que não institucionaliza, mas é ruim quando eles só devem sair e não tem um dinheiro. Porque, se que venha ser uma alternativa, pô, então te acordo. Eu penso que a família sempre vem com a instituição. Mas quando dizem, não, não podem ficar, mas vai aonde? É a nossa dor, sabe qual é a minha dor? Antes de quando nós podíamos ficar da estrada à rua, à vida, nós falávamos da rua, da rua para a vida, tínhamos menos mortos. Agora, o garoto chega, adolescente, não estudou, não tem problema de troca, tem família quebrada, está quebrado o vento. Como é que eu faço em 2 anos a recuperar? Como é que eu faço em 2 anos a recuperar psicologicamente? A recuperar também, como na sua personalidade, a dar aula, a dar escola, porque ele não vai estudar. Como fazer uma profissão para ele e depois amanhã sair? Então, eles vão sair e são assassinados. nós temos muitas agora formas assassinadas, coisa que não existia, porque nós que devem sair, fazíamos um projeto de vida, um projeto para o futuro e íamos ver como tu pode sair, mas sempre sendo apoiado, porque tu não pode acontecer de tornar uma sala de rua autônoma, como é que tu faz a viver autonomamente com uma pessoa que não tem meios, não tem recursos, não tem estrutura psicológica. Entendeu? Não sei se eu respondi. Só colocar aqui para o senhor, para o Renato, que a comissão da criança e do adolescente, assim como a nossa subversão, temos aqui representado o doutor Antônio de Paglia, que é o nosso vice-presidente aqui, está de portas abertas e, de antemão, eu chamo e comprometo ir com a doutora Elisa visitar um dia, assim que possível, né, mediante todos os cuidados, tendo em vista a pandemia, né, já estamos nos nossos planos, inclusive, de visitar a casa, tá, inclusive fazermos algum projeto, alguma parceria, algum planejamento para que a gente possa estar junto dos seus, dos seus projetos, dos seus trabalhos, que é de suma importância. Nós temos, as portas abertas para o senhor, para a casa e temos a sensibilidade de reconhecer que realmente nós precisamos ajudar, precisamos fazer parcerias, estar juntos, para que, não apenas nos baseando no ECA, né, mas a sociedade em si possa ter uma outra visão da criança e do adolescente na atualidade. ela está oferecendo aquilo que tu estava pedindo, mas eu preciso nem diria assim a minha palavra, né, só que somos nós que não levamos a frente o processo, porque eles já tinham se colocado à disposição, então é bom também você, né, continuar esse contato e ver como revisar, o teu pai é campeão nisso, ele nos conhece muito bem, né? O senhor falou sobre a implementação, a própria redação do ECA, o ECA realmente é uma legislação perfeita, uma das mais avançadas do mundo no que se refere à proteção da criança e do adolescente. Mas eu tenho a impressão, isso é uma impressão pessoal e profissional da minha parte, de que ele foi criado para um mundo perfeito, para uma sociedade civilizada quase que perfeita. Quando a gente para para analisar o ECA de acordo com uma sociedade que a gente vive, a gente vê que a gente não tem escola para todo mundo, que é o principal, nós não temos planejamento familiar, nós não temos uma cultura de apoio às gestões. A mulher grávida, ela não, apesar de termos conseguido, com a Constituição de 88, a estabilidade, inicialmente de quatro meses, agora de seis, a mulher grávida, ela praticamente não consegue emprego. A mulher, após dar a luz, ela está dividida, porque ela vai ganhar um salário baixo para dar o meio para cuidar de seu filho, ou não tem creche para ela colocar o filho, enfim, há toda uma série de problemas que dificultam a plena efetivação do ECA. Para, a meu ver, as duas maiores seriam, primeiro, a educação, sem escola, sem educação, não há nada. e o segundo passa realmente pelo ponto de horizontalidade, pela prevenção à gravidez, pela divulgação de formas e métodos contraceptivos, para que, infelizmente, a gente não consegue controlar a natureza, a liberdade está aí, a natureza está aí, a única forma seria o controle, campanha de prevenção na escola, contra a gravidez, o que se fazer, como fazer, lugares onde se pega, onde se é concepcional, preservativos masculinos, e escola, escola, porque eu continuo achando que criança sem ter o que fazer é uma criança que, ela pode ir para o caminho do mal, ela não tem uma família, não tem escola, não tem o que brincar, não tem o que brincar, realmente, ela vai ser levada para um mundo, como o senhor disse, clamoroso do poder que a criminalidade dá. O que o senhor acha a respeito dessa minha colocação e o que você pode efetivamente fazer para implementar o ECA em todos os sentidos? Eu, depois deixarei você também, se tu fizesse, mas eu queria uma coisa, o ECA, eu expliquei que o ECA nasceu para construir uma nova sociedade, era um novo instrumento, o ECA é um dever ser, um dever ser da sociedade, é um dever ser da instituição social. Agora, não é por isso que nós devemos dizer, eu sinto que estamos bem longe ainda desta realidade, não é por isso que nós devemos dizer, então, não é possível implementar. Nós queremos, nós temos uma meta, o ECA é a meta, nós devemos ver quais são os instrumentos que devemos implementar para nos aproximar da meta. Eu falei que o ECA não entra porque a cultura é nossa, a civilização é nossa, não é uma cultura aberta ainda a esses valores que o ECA tem de implementar. Então, é um problema cultural, nós devemos trabalhar o problema de valores, o problema de cultura de uma sociedade, uma sociedade que não prioriza a vida das crianças, é uma sociedade que está falida. Nós temos uma sociedade que não é pessimista, que não acredita na vida, que não acredita que é possível o menino se recuperar, é uma sociedade muito pessimista. Então, é verdade que o projeto do ECA é um projeto de uma, é uma utopia que o Florentino poderia realizar aos poucos, mas não é isso como um discurso para dizer que não vamos ser, então não vamos fazer nada porque não é a nossa sociedade. O Brasil tem muitas possibilidades e tem todas, os instrumentos para que isso aconteça, só que, só que devemos crescer, devemos crescer na nossa entradagem, na nossa maneira de ver as coisas, na nossa maneira de nos relacionar, só que devemos crescer na nossa civilização, eu acredito que devemos crescer, e o ECA deve nos ajudar nesta, ele dá caminhos concretos para chegar a isso, mas eu digo, hoje, por que todo mundo está contra o ECA? Porque a nossa sociedade regrediu, é claro que não pode aguardar o ECA, porque o ECA está desligando uma coisa, a sociedade não pode aceitar, mas não é só o governo, nós vemos que a sociedade em geral não entende o ECA e não quer, porque a mãe, não tem muitas mães que vejam o filho como um presente, por isso, nós nos autores tem esse pessoal, o homem, você é o cão, o cão, você é o cão, eles falam isso para as crianças, agora, isso é uma coisa, tu quer falar uma palavra sobre isso, quando ela fala que o ECA é para uma sociedade muito mais perfeita do que a nossa? apresenta o Carlos André, mas ele pode se apresentar, ele trabalha na Casa do Menor, ele hoje é diácono e ele é o presidente do Conselho de Direito à Língua Estadual. Queria cumprimentar todos aqui na mesa, também todas as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais aqui na UAB, na Uriguaçu, muito pertinente a pergunta que a inquietação que a doutora coloca, inclusive, essa reflexão eu estava trazendo para o Renato dentro do carro, que o estatuto ele é referência para outros países em termos de proteção de crianças e adolescentes, porém, pode ser uma coisa muito utópica ou muito fora da realidade, só que quando o estatuto ele nasce em 1990, quando a prorrogação dele com o então-presidente Fernando Collor de Mello, existiam antes dessa prorrogação movimentos, pessoas muito preocupadas com a situação das crianças e adolescentes do Brasil da década de 80 e anterior também à década de 80. Essas pessoas, quando dava para poder escrever uma legislação pertinente a essas crianças e adolescentes, foi justamente pensando na questão das vulnerabilidades, que em 2021 ainda acontece e de uma forma que agora por conta da mídia, as questões das redes sociais vêm aparecendo com mais força, só que a questão é que não é que está fora da nossa realidade, o problema é que não se efetiva as políticas públicas que deveriam efetivar, que inclusive é uma questão muito política, mesmo política, na questão da sua palavra política, de colocar dinheiro no bolso e não colocar dinheiro para quem deveria estar indo o dinheiro. O orçamento da criança e do adolescente deveria existir em todos os municípios do Brasil. Então, a questão aqui é que os gestores, tanto os do Estado quanto os municípios e também da União, eles são os grandes pais dessas crianças adolescentes do Brasil e eles deveriam ser os primeiros a pensar nas crianças adolescentes. O problema é que não se pensam nas crianças adolescentes. E aí a questão realmente fica como uma utopia. Parece que é fora da realidade. Não é que seja fora da realidade, o problema é que não estão fazendo dever de casa. O Estado do Rio de Janeiro não faz o dever de casa. Eu, como presidente do Conselho Estadual de Direito da Criança e Adolescente, eu estou, desde o início do mandato até hoje, tentando que o governo libere o fundo da infância e adolescência do Estado do Rio. Está travado. São cinco milhões de reais que estão nos cofres públicos, que não conseguimos colocar ele para poder fazer alguma política, a efetivação de políticas públicas dentro do Estado para crianças e adolescentes. E esse fundo é pontual. Eu sempre faço a memória para os gestores estaduais que quem tem que fazer isso, quem tem que investir em crianças e adolescentes é o Estado. O Conselho vai agir de uma forma pontual. Eles falam vamos pegar esse dinheiro. Não, esse dinheiro é da criança e do adolescente do Estado do Rio de Janeiro para situações pontuais. Então, quem lê o Estatuto, não somente lê, faz uma análise profunda, realmente, doutora, eu concordo com essa preocupação que a senhora tem. Parece que está fora da realidade. Mas, na verdade, não é isso. É que alguém não está fazendo o seu dever de casa. Alguém não está fazendo. e quem paga a conta final é as violências que voltam contra essas crianças e adolescentes que, no fundo, são violações de direitos. E, no final das contas, o Estado acaba sendo o grande violador de direitos. Quando a gente liga a televisão e vê tantas ações equivocadas do Estado em comunidades, ações equivocadas mesmo. Aqui não é defender ideologias, ideias, não. Aqui é questão de vidas. questão de inteligência, questão de prudência e questões, acima de tudo, de ações que sejam realmente voltadas à preocupação de ter uma escola, de ter médico no posto de saúde, de ter questões simples, do dia a dia mesmo, das nossas pessoas. E ações preventivas. Agora, recentemente, agora, no aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós deliberamos, fizemos uma deliberação de uma política pública de prevenção a enfrentamento de homicídios de crianças e adolescentes do Estado do Rio de Janeiro. Em 2021, fazendo uma deliberação, na verdade, isso já existe no Estatuto. Só que, como alguém ainda não cumpriu o Estatuto, precisa de uma deliberação para que isso seja pelo menos alguém ver e falar opa, já era oficial, foi deliberado nessa data não estava, se alguém não está cumprindo, aí já é outro salário. Então, a lei por si só é lei. Ela precisa que seja cumprida. O famoso cumpra-se, que no final tem o documento do juiz, cumpra-se. Eu vejo uma coisa, o Estatuto diz que a criança tem direito a uma família, tem direito a comer, tem direito a uma casa, tem direito a brincar, tem direito a escola, tem direito a uma profissão, tem direito a construir um futuro. Eu acho que isso não é luxo, isso é que são os direitos essenciais de uma sociedade. rica como as redes brasileiras. Quem não consegue responder a esses direitos é uma sociedade falida, falida. Nós temos o aumento da pobreza nesses tempos que é assustador, o aumento da desigualdade também durante o Covid que é assustador, enquanto muitos se tornam pobres, vocês sabem que tem pessoas que viraram boníssimas e passaram lá na Forbes, somos os mais ricos do mundo, entre esses tem vários brasileiros que conseguiram se tornar um tem cinquenta, então esta coisa é absurda, isso não é futurista, se nós tivéssemos políticas diferentes de distribuição, nós teríamos situações diferentes. Agora, aquilo que uma criança quer é o essencial. Agora, ela falava da outra coisa sobre a educação, a senhora tem razão e nós também, nós estamos investindo na educação, o tempo todo, educação humana, educação a valores, nós ensinamos a amar, coisa que não se ensina mais, nós temos o dado amor que ensina a amar mesmo, ensina a amar a perdoar, ensina a amar o inimigo, amar a todos, a ver o valor que tem o outro, a me colocar no lugar do outro, esta é a educação que nós deveríamos fazer. Por que, doutor, eu sei que tem esse problema do nascimento no Brasil? Primeiro que no Brasil não se nasce muito ou não mais não, hoje temos uma denatalidade, na verdade se nasce muito ou não, hoje também na Europa, agora tem, a idade, por exemplo, está preocupada, porque não tem mais nascimento, agora está medo, como fazer, porque não tem mais nascimento? Então, o problema não é eliminar as crianças que nascem, que querem nascer ou não deixaram nascer, o problema é dividir o bolo para que as pessoas possam ter acessões de bolo. Agora, também se nós queremos limitar o nascimento, coisa que já está acontecendo, está acontecendo em muita rapidez, estamos vendo agora, daqui a pouco somos velhos, mas se tem uma nação de velhos, daqui a pouco nós vamos se tornar para que eu vim de ano. Mas, a educar o amor a uma procriação responsável, isso vai ser uma educação. Agora, você dá um preservativo, sim, uma coisa mecânica, mas não educa. E nós estamos vendo, os nossos meninos, por exemplo, eles conhecem a pesquisa na atitude, mas não servem, porque tem momento que não servem. Então, temos que educar a amar, educar o amor, educar a responsabilidade, educar a família, assumir a vida, assumir a mulher, a atitude com a mulher, a atitude com os filhos, isto é, é o trabalho mais difícil, mas, em termos, com uma ação, tipo, um contrato, é mais fácil, tipo, isso, mas isso não muda, amanhã, quem não tem, ele vai ter filho. Então, nós estamos vendo que deveria, não se faz educação na família, não se dá apoio às famílias, Deus é a família, mas cadê o apoio à família? A família nunca foi abandonada em uma lagoa, não adianta dizer que eu vou defender a família, vou defender, lutar contra o aborto, se for, nos dois condições mínimas para as famílias viverem. Como é que uma família vive, como esses auxílios que hoje tem? Eu acredito que, doutor, a educação é um processo grande, mas a nossa sociedade não educa, nossos meios de comunicação não educa, eles difundem uma ideologia de consumir e de prazer, prazer acima de tudo. Depois, quantos meninos também praticam aquilo que a Teresa ensina, que nos adultos ensinavam, nós gritavam no escândalo, quando eu vou suprar o fulano, mas não é isso que eu estou ensinando o dia todo, não é isso que eu estou ensinando a usar o corpo da mulher, quando os meninos colocam em prática, nós já dizemos é um monstro, quem é que gerou um monstro? Ninguém nasce monstro, como é que temos tantos monstros assim? Nós criamos os monstros e depois somos tan hipócritas que depois nos escandalizamos pelos filhotes que nós geramos. Só respondendo na questão da educação, doutora, nós temos a ideia da questão da educação formal. Nossos jovens, principalmente das comunidades periféricas, eles precisam de uma educação também informal, do que o terceiro setor vem fazendo, as ONGs vêm fazendo dentro desses territórios. E o que pode acontecer muitas das vezes é que a escola formal não está conseguindo atingir aquela realidade. Haja vista o crescente número de crianças e adolescentes com problemas na questão da saúde mental, oriundos porque essas crianças dessas novas gerações são frutos de pais usuários de drogas. Se você for agora, por exemplo, aqui nos hospitais da nossa baixada, você vai ver que a maioria das gestantes são novas usuárias de drogas. essas crianças elas nascem abstinentes de drogas e com sequelas. Então, isso mais tarde vai ter, primeiro, a questão de se socializar, essas crianças como já nascem com algum déficit de atenção, cognitivo, a questão também remontora, essas crianças começam a se colar também do próprio espaço de creche, de formativo. Isso aí já começa a dar sinais. Isso começa dentro de sala de aula a dar problemas. Não consegue aprender o professor por um lado, principalmente das esferas iniciais fundamentais aqui no quinto ano, sexto ano em diante. Eles são professores que eles dão a matéria, mas precisam de uma formação também pedagógica mais, vamos dizer, mais sistematizada. Não é que o pedagogo, ele sim, ele tem essa preparação. Não é, por exemplo, o professor de ciências, ele vai ensinar a ciência. Então, tem isso também. E a educação informal, ela consegue atingir mais esse público porque ela vai até essas pessoas. É por isso que, por exemplo, o Crais deveria não ser um lugar somente do Cade Único. Ah, Bolsa Família. Sim, é bom, é importante. Porém, deveria lá acontecer muitas e muitas oficinas de dança, de teatro, de percussão, de socialização mesmo. Aquele espaço do Crais e do Crais, e eu sei que alguns lugares tem, mas deveria ter muito mais. Então, são essas vertentes, esses olhares que nós temos que fragilizam realmente a educação. A educação está fragilizada. Não é que não tenha educação, ela está fragilizada. Aí, são várias situações, desde o professor que ganha mal, até a escola que está quebrada, enfim, várias situações. Depois temos uma educação que hoje não quer conscientizar. As baterias humanísticas são vanidas, baterias filosóficas com as companhias, não se quer ajudar o povo a pensar. O esvaziamento da nossa educação se torna uma educação técnica. Hoje, se precisa isso, é formar o ser humano. Todas as matérias que deveriam ajudar nisso, elas não são apoiadas hoje, até são tiradas do ensinamento. e vai mudar mais ainda agora, vai mudar mais ainda com a nova lei do ensino, vai ter com que você só estude aquilo que você gosta. não se quer formar um homem, se quer formar um técnico que produz, que produz e que vende e que faz dinheiro para alguém. Mas ele não deve pensar, porque se deve produzir para fazer ou para outro não deve pensar, e, portanto, eu tiro a possibilidade dele pensar. A filosofia hoje não é mais fazer filosofia. Quem é que está filosofia ainda? Quem é que ensina a pensar, a repetir? Não tem mais senso crítico, não tem nada. Eu digo que o fato que nossos meninos, nossos professores, eles vão entrar na droga, mas isso serve a quem quer continuar um poder desse tipo. Porque esses meninos seriam perigosos amanhã. Hoje não tem problema, não vai criar revolução levante social, porque tem a droga. Se não tem isso, se as drogas são perigosas, lá, vão morrer, não tem problema. Não tem problema de alguma mudança social. mas eu acredito que o ECA vai, a qualquer momento, vai enfrentar uma alteração com relação à maioridade penal, à redução da maioridade penal. Isso é uma coisa que a gente não deve ver de tão longe, muito pelo contrário. Eu acho que está cada vez mais perto, é uma exigência da sociedade e também a MED, é uma consequência da própria atitude de dois adolescentes. O senhor sabe que a maior crítica do ECA é que o ECA dá às crianças inúmeros direitos e tem um dever. essa é a maior crítica da sociedade na UECA. E a maioridade penal, a redução dela, viria, de certa forma, para responsabilizar esses adolescentes como adultos, pelos atos que eles cometem, pela exigência de adultos que eles fazem. o Rio Social é que nos centros de internação de medidas sócio-educativas, eles têm os mesmos direitos dos presos homens adultos, das meninas, das meninas. Então, eles se portam e são plantados como adultos. Eu acredito que essa redução da maioridade aconteça mais rápido. Eu não sei se vai acontecer o suficiente, porque é um grito que se faz. Mas devemos pensar, ela serve? Serve o quê? Os adultos que são penalizados, não é porque vão para a cadeia que eles deixam de roubar e fazer clima. Não é porque a cadeia de 18 anos diz, agora não roubo mais, por quê? Porque agora não vai me pegar. Não é. Está aumentando. As cadeias são cheias de jovens. Cheia, cheia de jovens. De jovens que não estudaram, de jovens que têm família quebrada, de jovens que não têm perspectiva cultural. Então, será que reduzindo se pode fazer, mas não muda nada? Será que não devemos trabalhar na prevenção? Por que devemos trabalhar para punir mais? Deve ser punido se eles... Agora, a responsabilização, eu acredito que não deve ser feita através de uma lei que tem que botar para a cadeia. É uma maneira de ser da sociedade. Eu conheço outras civilizações, outras culturas, onde não precisa eu, para ter responsabilizado, de botar na cadeia. Mas a cultura aqui ninguém joga papel no chão. Não é que te bota na cadeia porque tu jogou papel no chão. É porque não se joga papel no chão. É uma cultura. mas não sabe muito bem que é comum que os bandidos adultos de maiores idades saiam com menores para que eles passem a responsabilidade do ato criminoso cometido para esse menor. Esse menor não é punido. Ele é punido por até três anos. Ele é punido. Ele é punido esse que eu usei no centro de socialização. Como sou punido? É, exatamente. Então, a gente precisa primeiro limpar essa questão de punido. Na verdade, a gente não é, o sócio-educativo não é para punir o adolescente em conflito. Deveria ser um espaço para sócio-educá-lo. Isso é a primeira coisa. Infelizmente, o nosso DGASE, que é o Departamento Geral de Ações Socio-Educativas, está fazendo o contrário. Inclusive, recentemente, saiu matéria onde foram afastados o diretor-geral do DGASE por questões de abusos sexuais dentro de um equipamento que é para reeducar. Então, qual é a visão desse adolescente ou dessa adolescente num espaço que ele deveria se sentir seguro, deveria se sentir protegido e sócio e também se reeducar para voltar para essa sociedade num lugar que faz pior que muitas das vezes até a própria sociedade. E talvez até algumas adolescentes que lá estão já tinham essas situações dentro de casa. Abuso, sofrido, dentro de casa. E quando chega um equipamento que é para proteger, para reeducar e continua a mesma coisa, esse adolescente vai o quê? Vai dizer, olha, como eu já ouvi a menina me falar, tio, eu estou aqui dentro, esse lugar me estragou. Eu nunca tomei remédio para a cabeça, para problemas, ela quis dizer, questões psiquiátricas e a Cris me deu o remédio. E eu falei, qual médico te receitou? Nada nenhum. foi o fulano que cuida aqui do Estado que vigia a gente. Então, para dizer, a maneira como a gente apresenta para os adolescentes, para a criança, uma sociedade que pode se tornar utópica. Porque, quando se fala de direitos de criança e adolescente, o problema, mais uma vez, aqui não é um estatuto, não é a lei 8.069 barra 90. O problema é como essa lei é aplicada, como apresenta essa lei para essas crianças e como um Estado está fazendo que o que está escrito lá seja efetivado. Então, são várias situações dentro de uma situação. Que bom que o estatuto seja polêmico, porque se ele está incomodando, isso é bom. Isso é bom, porque hoje eu conversei com um rapaz de 31 anos situação de rua, tudo isso, e ele era na época lá do SOS, aldeias, ele falava até de figuras importantes da sociedade, e eu perguntei para ele, você está na rua por quê? Porque eu fiz 18 anos e não tinha lugar para mim, só cresci no abril, não conseguiu, não conseguiu, não houve uma política pública para acolher aqueles jovens de 18 anos para ele poder depois se sentir seguro e viver sua vida. E eu não sei de que forma também... Isso, desde o primeiro código de menores de 27, foi sempre um problema quando existiam os orfanatos. Exatamente. Aos 18 anos eles iam embora sem nada, sem lugar para ir, sem trabalho, não, como ainda é. Exatamente. E como a gente não tem... Aí por isso que eu falo que o gestor municipal, o gestor estadual, se a criança ou o adolescente é um compromisso daquele gestor, ele vai pensar, opa, esse adolescente vai fazer 18 anos e não vai poder ficar em abrigo. O que eu posso fazer como gestor para poder ajudá-lo? Uma república de jovens? Uma casa-apoio? Para poder se fortalecer, estudar, curso, trabalhar, jovem aprendiz? Porque a ideia da profissionalização do adolescente é justamente tirar ele do mercado e regular aqueles meninos que estão vendendo bala, eles nem sabem que existe jovem aprendiz. Não há convênio das casas de abril com as empresas para a colocação de jovem aprendiz? Esse é um problema muito sério na Baixada Fluminense, que inclusive rodas de conversas são feitas por conta disso. As empresas da Baixada, principalmente da Baixada que eu moro aqui na Baixada, acompanham, elas têm dificuldade de acolher essa demanda. chamam aprendiz. Elas preferem muitas das vezes pagar uma multa do que acolher. A lei determina que 100% dos empregados sejam... Eles preferem pagar a multa do que acolher essa demanda porque eles acham que é prejuízo. precisamos fazer uma rede, uma parceria com essas empresas para ajudar a entender que não, que não é por aí. Se a gente hoje está reclamando que tem tantos assaltos, que a maioria dos assaltos é de jovens, tudo isso, o que a gente pode fazer para ajudar essa juventude? Para que ela não chegue a essa situação? Então, várias situações dentro de uma situação. Então, nós temos muitas discussões do Estado do Rio com relação à lei da aprendizagem. Então, a gente precisa avançar mais com relações principalmente da nossa Baixada Fluminense. A Casa do Menor, como o padre Renato muito bem colocou, a cada ano são mais de 3 mil jovens que se profissionalizam em curso técnico, mas o mercado... O mundo do trabalho, a gente não costuma nem dizer mercado do trabalho, a gente diz mundo do trabalho. não assumem, não absorvem essa demanda. E são profissionais, são técnicos. Nós temos mecânicos lá dentro, barbeiros, nós temos design gráficos, cozinheiro, curso de gastronomia. Aquele curso de gastronomia, eu conheço algumas pessoas que passaram lá, hoje trabalham lá nos hotéis de Copacabana. Então, são cursos bons aqui na nossa Baixada Fluminense, mas depois a gente precisa abrir esse mercado, esse mundo do trabalho para essas pessoas. Talvez a divulgação disso também, desse trabalho pela mídia, pela imprensa, de todas as formas possíveis, ajudasse a inserção desses técnicos. Nós somos um pouco conhecidos também, eles estavam na periferia da periferia, então, a gente faz tanta coisa e ela não aparece. Então, nesse período de Covid, nós formamos muitos, fizemos quantas formadoras, só aqui, só no atendimento do ano de 2020, 2020, no ano de pandemia, jantando as casas-lares, os cursos profissionalizantes, foram 4.602 atendimentos em tempo de pandemia, almas online, atendimentos remotos, psicossociais remotos, algumas visitas noticiais, de acordo com a questão do protocolo de saúde, foram realizadas também, aquelas que eram urgentes, que a gente, nós entendemos que eram urgentes, então, nós continuamos, né, infelizmente, a gente pegou dentro do ano de pandemia um aumento de meninos entrando no tráfico, aumento de uso de drogas por mulheres, violências contra mulheres, e aí, todas as idades, né, abusos, doenças físicas, tudo isso, aumentou, aumentou muito, automutilação, automutilação também, assassinatos de crianças na nossa bachada, também no estado do Rio de Janeiro, aumentaram, o último, agora recentemente, foi aquela menina de 4 anos, enfim, então, são várias situações, que a casa do menor absorve essa demanda, antes era só, né, agora é a família também dessas crianças, a população em situação de rua, população de rua, também, então, são várias realidades dentro da realidade, né, então, 31 anos de estatuto da criança, quizá, fosse uma comemoração, quizá fosse uma comemoração, está sendo mais uma preocupação do que uma comemoração em termos de resultados, e também de controle social sobre isso, né, os conselhos estão sendo desmontados, né, nós temos movimentos para cada um, para o conselho, a gente tem muita dificuldade, como sociedade civil, lá na capital, quando a gente tem nossas reuniões, a gente percebe, que não querem atender as demandas e as deliberações, inclusive, o conselho estadual quase fechou, eu digo que fechou, porque, não tem funcionários, o Estado não está disponibilizando funcionários, equipamento, não dá respostas a perguntas e também a demandas, a deliberações, nem que a linha do governo não aparecem, não se pode fazer muita coisa, para o Renato, chegou uma pergunta aqui pelo meu WhatsApp, a gente está perguntando se há algum projeto para abrir uma casa no exterior. Se nós temos, nós estamos querendo ir para a África, deveremos já ter ido, hoje me disseram que está começando a construção lá em Guiné-Bissau, Guiné-Bissau é um dos países mais famosos da África, é um país muito pequeno, 1.800.000 habitantes, é um país que, como recurso, tem caju, muito caju. Agora, isso é um projeto que estamos lançando. Na Itália, porque eu sou italiano e lá tem pessoa que apoia, mas nós temos o caso da Itália que estava fazendo um trabalho de apoio, era mais apoio econômico, apoio de sensibilização. mas agora também na Itália, o problema da migração mudou totalmente, o problema de povo de rua mudou totalmente, nós temos cheio de africanos que vão para a Itália, que passam o mar de terreno quando conseguem, ou morrem, e que vão buscando uma vida melhor. E quando chegam lá, não são recolhidos, está a ser o racismo também na Itália, na Europa em geral, eles são jogados no mar, e eles estão na rua. E nós, como casa do meu nome, quando eu ia lá, eu ia na rua, aí me falavam, padre, tu vai cuidar do Brasil, e aqui. Eu não sentimos que é verdade, que infelizmente a situação mundial está piorada, também na Itália está piorando o mundo, a presença na rua, a presença de imigrantes que estão em estado de abandono, que amanhã podem entrar na criminalidade, e nós lá estamos começando também agora uma presença na Itália de acolhimento. Estamos agora vendo o centro que é um mosteiro, que eu deveria ir para lá para a inauguração, onde faríamos um trabalho de conscientização, com a juventude, etc., um ponto de referencial, mas também de acolhimento de assistência também, acolhimento para este povo que está na rua. Nesses dias que nós solicitamos pela Unicef, pela Organização Social do Boa Vista, temos venezuelano que vem para cá, são cinco milhões que estão aí. Então, estão desesperados, um padre me perguntou, que me disse, podemos fazer alguma coisa? a Unicef nos procurou, porque tem crianças desacompanhadas, tem muitas mulheres com filhos, sem marido, muitas. E depois, tem pessoas jogadas assim, onde o outro. E eles falaram que todas as instituições que eles têm já são cheias, não sabem mais como fazer. Então, estão pedindo auxílio e nós nos abrimos a esta possibilidade. Por exemplo, sobretudo, de mães com filho, mães com criança. É para pegar a criança que vem para cá e depois, como é que vai ser? Mas, de qualquer maneira, é um pedido que foi feito. Então, estamos atentos agora a esta realidade também na Europa e muitos estão solicitando, porque não tem experiência, estão solicitando a nossa experiência também nesse sentido. Mas, eu já sou coroa, bem coroa, um pouquinho eu chuto, mas não tanto. Então, tem que ter estes jovens que vão levar à frente as coisas. infelizmente, vamos ter que esperar. Nós estamos aqui de forma presidencial e a UAB já deveria ter fechado, pagado com exceção, para que a UAB junto com o Carlos e a Festa Talaio fazer a presença de Padre Renato. Foi um imenso prazer conhecer o seu trabalho, que realmente é uma pessoa maravilhosa e que Deus proteja sempre, porque protegendo, tudo será protegendo e nunca respeita. Muito obrigada, adianta. Eu queria só dar uma pequena notícia só para... Foi feito um filme de ir-te-á sobre nós. É um registro que é francês, suíço, francês, inglês e italiano. Ele tem esta mistura. E ele veio nos visitar, ficou muito impressionado e quis fazer um filme. Este filme agora ganhou um prêmio importante lá na Itália, no festival, e ganhou o primeiro prêmio por parte da Unicef. Agora, o pessoal quer ver, mas ainda não é possível, porque o professor diz que ainda não liberou para... Porque ele quer participar do festival. Mas estamos contentes porque a nossa proposta educativa, a Unicef falou que ela ficou impressionada com a nossa resposta que damos a esta problemática em parte do juvenil. É uma pequena colaboração. Nós temos uma nossa pedagogia que chamamos uma pedagogia que cura, a pedagogia presença dos nomados que estamos elaborando. Isso também é uma colaboração não só de assistencialismo, mas de pensar e de propostas educacionais. Obrigado, Renato. Bom, gente. Bom, queria mais uma vez agradecer aqui ao doutor Vinícius, que tinha essa interlocução, ao doutor Elisa, da Comissão de Criança e Reolicente, à presidência e vice-presidência da UAB, ao padre Renato, às outras pessoas, a Manoel e a Calcante nos ajudando aqui, o pessoal da Concausa que está ajudando lá na escritório. e eu acho assim, acho que o pouco da função da gente nesse momento tão difícil e complexo é se reagrupar. Nós estávamos conversando agora com o doutor lá na sala de voltar por todos esses movimentos da sociedade que querem um outro, querem um outro mundo, querem uma coisa melhor para todos nós, porque não há culpa. Essa violência sempre acaba voltando para a gente, batendo na nossa porta, não tem como se desentar disso. Esses anos todos que a gente está com as discussões mais ou menos até assassinados, até chacinas, o padre Renato sabe disso, a gente se conhece há muito tempo dessas histórias. Não tem como se desentrar, não tem carro blindado, não tem segurança que segura, entendeu? Então, a responsabilidade, até daqui a meses que propõe esse ódio todo, a gente também está no processo educacional para convencer, desmontar esses mecanismos que só alimenta, retroalimenta esse ódio que leva à situação que a gente está. Então, o papel da UAB sempre foi, sempre foi historicamente, e costou ser importantíssimo disso, instituições como a Casa do Menor e faz esse trabalho de maneira tão querida, tantos anos. Então, acho que cada vez mais nesse momento a gente tem que estar dando as mãos, literalmente, para fazer uma outra construção com cada um somando com suas virtudes, com sua vivência, com seus saberes. Tá bom? Então, gente, muito obrigado. A gente está encerrando aqui. Vai estar disponível depois no YouTube da Com Causa, na íntegra e também nos trechos específicos da nossa conversa. E a gente espera, já houve o convite aqui da presidência da UAB, até brinquei com o Vinícius, assim, olha, a gente chegou a um piso, a gente entra e não sai mais, entendeu? Na saia do Wi-Fi, virar uma cadeira que a gente se vira. Então, muito obrigado mesmo, então, até uma próxima oportunidade. Tchau. Tchau.